E agora tá na hora de falar de liderança de mercado. E com isso, a gente já sabe que a Chevrolet está liderando, aliás, liderou o ano de 2017 inteiro. Adivinha com quem? Com o Onix e, além do mais, outros segmentos também. Você confere todas essas informações agora, aqui no Bahia Motor. A Chevrolet liderou as vendas de automóveis e comerciais leves no Brasil pelo segundo ano consecutivo. Feito inédito em sua trajetória no país. Foi ainda a marca que mais cresceu em volume em 2017, totalizando mais de 394 mil unidades e incremento de 48 mil veículos em relação ao ano anterior. Para a montadora, a explicação maior é que a Chevrolet investiu na atualização de produtos, trazendo grandes avanços tecnológicos, principalmente em eficiência energética e conectividade total, alinhados com as atuais demandas do consumidor. Além de liderar os maiores segmentos, por tipo de carroceria e dos hatches, e também dos sedãs, a Chevrolet teve evolução significativa em outras segmentações estratégicas. Registrou o crescimento anual de 49% nas vendas de modelos aventureiros, crossovers e SUVs, com mais de 60 mil unidades. Impulsionadas pelo avanço da Trailblazer, pela ampliação da oferta do novo Tracker e pelo recente lançamento também do Equinox. O mais expressivo crescimento percentual da companhia registrou-se nos segmentos de veículos de passeio de médio porte, com alta de 69%, em virtude da boa recepção da nova geração do Cruze, que teve mais de 26 mil unidades emplacadas em suas duas configurações. O modelo de maior sucesso da marca, no entanto, foi o Onix, que completou em dezembro 31 meses consecutivos na liderança do mercado. O Onix somou mais de 188 mil unidades em 2017, mais um recorde na trajetória acedente do produto. Já o Prisma teve o seu melhor momento recente, mais de 68 mil unidades emplacadas no ano, fechando como o sedã preferido do consumidor brasileiro. Estes dois modelos também foram destaques em outros importantes mercados da região. A dupla Onix e Prisma consagrou-se à plataforma de maior sucesso comercial na Argentina, com mais de 63 mil unidades emplacadas. Outro produto brasileiro com forte acedência no país vizinho foi a picape S10, que registrou o maior índice de crescimento da categoria na Argentina, 72%. A Chevrolet se destacou também em outros importantes mercados da América do Sul e liderou as vendas no continente pelo 17º ano consecutivo. Ao todo, a marca emplacou mais de 662 mil unidades na região, incremento de mais de 80 mil carros em relação a 2016. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL